A análise de dados qualitativos pode ser demorada. Não ter a ferramenta certa para o ajudar vai levá-lo a gastar 3 vezes mais tempo com a sua análise e ter a sua área de trabalho cheia e desorganizada. Foi por isso que criámos o WebQDA. O WebQDA foi desenvolvido para ajudá-lo na sua pesquisa. É um software simples e intuitivo criado por investigadores para responder às suas necessidades. Desde entrevistas em áudio ou texto, a fotos e vídeos ou dados recolhidos nas redes sociais, o WebQDA ajuda-lo a organizar e interligar as suas fontes, codificar os seus dados e gerar matrizes, saídas visuais e relatórios. Além de ser fácil de utilizar, o WebQDA é baseado na web, compatível com todos os sistemas operativos e está disponível em inglês, português e espanhol. Isto permite que equipas geograficamente dispersas trabalhem de forma cooperativa, síncrona ou assíncrona, Quer seja um estudante mestrado ou doutoramento, um investigador académico ou uma empresa, o WebQDA é a solução mais ajustada para si. A ferramenta certa para organizar grandes quantidades de dados, otimizar o seu fluxo de trabalho e alcançar melhores resultados. Analisar dados qualitativos nunca foi tão fácil. Registe-se agora e use o WebQDA gratuitamente durante 15 dias. Torna o seu processo de investigação mais produtivo. Registe-se agora e me enviáramenta como um integrante humano. Registe-se agora e use o WebQDA gratuitamente para asumir os objetos que podem se importar com apenas um equipamento de trabalho e no nosso sistemadomo de trabalho e no nosso sistemadomo de trabalho e no nosso sistemadomo de trabalho. Obrigado.